Sabe quando o sistema da sua empresa para? Quando o seu programa de computador para? Quando você esquece o seu celular e alguma coisa, você tem aquela sensação de que a sua alma sumiu? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança pra você. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O que acontece quando para o sistema da empresa? Pânico, todo mundo fica desesperado, parou o sistema, não consigo emitir nota, eu não consigo ver como é que tá o estoque, eu não consigo ver como é que tá a linha de produção, eu não consigo ver um monte de coisa, chama o cara do TI, aí vem o cara do TI e ele começa a resolver uma coisa e daqui a pouco já resolve outra e ele vive apagando incêndio. Qual é a situação semelhante a essa? Sim, é sobre isso que eu quero falar. Às vezes a gente sai resolvendo, querendo resolver um monte de problema. O que a gente faz? A gente quer resolver aquele emergencial, aquele que tá gritando mais. Ontem eu ouvia um vídeo que é o Érico Rocha e ele fala da diferença dos problemas que gritam e dos problemas que sussurram. Qual que é a diferença disso tudo? É que o problema que grita, ele aparece rápido. O problema que grita é a hora que para o sistema, alguém já grita. Ai, parou o sistema! Um outro problema que grita. Ah, acabou a peça X. Quer ver um problema que grita muito na área da construção civil? É, acabou o cimento. Tá no meio da concretagem de uma laje. Cara, isso é insano como isso acontece muito. Isso são problemas que gritam. E o que o problema que grita faz? Ele chama a atenção rápido. E o problema que sussurra? O problema que sussurra é aquele que assim, olha, o sistema deu uma travadinha ontem. Não, mas tudo bem. Travou? Não, não travou. Tudo bem. Olha, 30 sacos de cimento aqui no barraco, mas eu vou gastar 10 hoje e 10 amanhã. Não, tranquilo. Amanhã é sexta-feira. Ah, depois segunda-feira eu vejo. E os problemas que sussurram, eles vão ficando meio que de stand-by. Os problemas que sussurram, eles vão ficando meio de lado. Quando eu tava na área da construção civil, acontecia isso muito, com muita frequência. Com muita frequência. Júnior, acabou o cimento na obra, eu tô no meio da concretagem da laje. Júnior, acabou o ferro aqui. Júnior, acabou a areia. Júnior, eu não posso parar, eu tenho 50 pião na obra. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. O engenheiro me colocava louco, mestre de obra, dono da casa. Me colocava doido. E o que eu fazia? Eu tava atendendo o problema que grita. Mas o problema que sussurrava, olha, por que você não organiza a vida do seu cliente? Olha, por que você não faz uma visita preventiva? Olha, por que você não ensina o mestre de obra a pedir com antecedência? Ah, mas pô, isso dá muito trabalho. Isso dá encheção de saco. Caramba, eu vou ter que sair de segunda-feira pra resolver isso? Cara, a casa não é minha. Só que quem resolvia o problema que gritava, era eu. Eu quero deixar essa sacada ali, depois é o seguinte. Fica atento, fica presente pros problemas que sussurram. Presta atenção no que a sua equipe tá falando. E mesmo que você não seja líder, se você pertence a um grupo de pessoas, a uma comunidade, esteja atento ao problema que sussurra. Quando você tá presente pro problema que sussurra, você consegue encontrar uma solução com muito mais rapidez. Para de ser bombeiro, para de apagar incêndio. É, não é nem para. Atenda, apague o incêndio. Mas esteja presente pro problema que sussurra. Líder, a sacada de hoje é muito simples. Coloque em prática. E eu gostaria de pedir pra você o seguinte. Se você tem apagado muito incêndio, deixa seu comentário aqui embaixo. Coloca incêndio, eu vivo apagando incêndio. E se você quiser que eu te ajude a solucionar os problemas que sussurram, pra ele não virar um problema de incêndio, deixa seu comentário aqui embaixo. Faça sua pergunta. Manda um e-mail pra mim. Eu já deixei meu e-mail várias vezes. Na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar um e-mail pra mim. E vai ser uma honra pra mim poder responder. No mais, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com os líderes que você conheça, ou com as pessoas da sua equipe que você acredita que elas vão tirar proveito do conteúdo desse canal. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.